Oi pessoal, eu sou o Lambão comentando cenas do filme A Família Aqui, nessa cena, os dois garotos chegam na escola Ele é muito bonito Ele é meio esquisitinho Mas já tem cara de ser marrinho O que é muito bom Não tá parecendo coisa boa É, agora jogamos na segunda divisão Relatório no intervalo Tá bom Ótimo momento pra comentar Chegam os dois na mesma escola São irmãos unidos E eles estão tratando a escola como um ambiente hostil Realmente Você imagina você mudar várias vezes Ficar longe dos amigos Não é mole Então você acaba se tornando um parcerão da sua irmã